Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Nesse encontro de agora, eu quero conversar com vocês sobre o uso, melhor, os usos do verbo ficar. Mas, para isso, eu quero que vocês prestem atenção e façam comigo aqui esse exercício, porque vai ser uma atividade um pouco mais dinâmica, beleza? Então, olha só, o verbo ficar, ele pode significar permanecer em um lugar, por exemplo, tá? Quando você fica em algum lugar, quando você se estabelece em algum lugar, poderia ser também, ou quando você vai até algum lugar e para ali. Digamos assim, eu vou a um bar e eu entro nesse bar, passo um tempo com os meus amigos, bebo uma cerveja, bebo um vinho, converso um pouco, eu fico no bar, tá? Eu permaneço ali nesse bar. É um exemplo. Ah, eu fiquei no bar na parte da noite. Eu posso dizer também, por exemplo, quando eu vou viajar para algum lugar e eu vou, a minha estadia vai ser em um hotel, ou em uma pousada, ou em um apartamento. Então, eu posso dizer, não, eu vou ficar no hotel tal, eu vou ficar no apartamento próximo à praia, eu vou ficar, tá? Permanecer ali naquele lugar, nesse sentido de passar um tempo também. Então, quais dessas opções aqui seria a mais viável para esse uso aqui? É isso que você tem que prestar atenção para poder fazer. Eu não vou dar a resposta agora, eu vou explicar aqui, mas eu não vou te dar a resposta. Essa é a sua tarefa. Quando eu digo sobrar ou restar, digamos que você está se alimentando, você comeu ali uma quantidade boa de comida, mas ainda sobrou um pouco de comida no prato, mas você já está satisfeito, você não quer mais. Então, olha, ficou um pouquinho aqui no prato ainda e eu não quero mais, ficou um pouco. Posso também pensar quando você recebe o seu salário, paga as suas contas e ainda sobra um dinheiro no final do mês para você fazer alguma coisa, tá? Você pode dizer, não, ainda ficou um pouquinho de dinheiro na minha conta. Ficou um pouco de dinheiro na minha conta. É um outro exemplo, tá? De restar, de sobrar. Você pode também usar o ficar para falar algo sobre permanecer em determinado estado de espírito ou assumir um determinado estado de espírito. Digamos que nós estamos em uma viagem, todos nós aqui, e aí nós tivemos uma surpresa. Chegamos lá no hotel e a nossa reserva não estava constando no sistema desse hotel. E aí nós chegamos muito animados para a viagem, para ficar no hotel e tudo mais. E quando a gente percebe que isso não está acontecendo da maneira planejada, a gente tem uma mudança de humor. Então, a gente fica muito irritado, a gente fica estressado, a gente fica irado, a gente fica angustiado. Então, eu posso utilizar aqui o ficar nesse sentido. Veja quais as opções aqui você tem para poder marcar essa opção. Aqui no número 4, o uso número 4 pode ser tomar determinada característica. Tomar determinada característica, por exemplo, ela ficou parecida com o pai, ela ficou igual à mãe. Você recebe ali uma característica, pode ser física, pode ser psicológica, pode ser de atitudes. Ficou muito parecida com a mãe, ficou ótimo. Ficou maravilhoso. É um outro exemplo. Ter uma relação amorosa e sem compromisso. Que é o ficar, é o beijar na boca. É o beijar na boca, por exemplo, quando alguém está solteiro, vai para uma festa, para uma balada, e aí beija uma outra pessoa, vai ficando com uma pessoa aqui, fica com uma pessoa ali, sem compromisso. Pode ser beijo na boca, relação sexual, etc., mas sem compromisso, tá bom? Localizar-se, situar-se, aonde fica o mercado mais próximo. Isso vocês já sabem, esse aqui eu nem vou gastar tanto tempo, tá? Alojar-se, hospedar-se, eu também já dei esse exemplo, né? Olha, de ficar em um hotel, de ficar numa casa, de ficar em um apartamento, tá? Ser conservado em segredo, ser conservado em segredo. Exemplo, eu conto algo para vocês e falo, olha, isso aqui vai ficar entre a gente, tá? Isso aqui não pode sair daqui, isso tem que ficar só no nosso grupo, hein? Não pode passar daqui essa informação. Isso é ser conservado em segredo, tá? Ser adiado, ser adiado. A gente pode, por exemplo, pensar num caso que a gente iria viajar para algum lugar, mas aí houve um imprevisto e a nossa viagem vai ter que ficar para um outro momento, tá? Essa informação vai ficar para uma outra aula. Por exemplo, ser adiado. Eu vou adiar a informação, vou ficar com essa informação para dar em outro momento para vocês. É um exemplo aqui, tá? E fazer companhia. Por exemplo, nós viajamos e os meus alunos ficaram comigo no mesmo hotel. Então, observem aqui os usos e anotem aqui, observem bem os usos, anotem corretamente. Se tiver dúvida, fala. O verbo ficar também é utilizado em diferentes expressões do português. Vamos ver aqui. Olha só. Ele pode ser usado para falar algo quando você quer assumir um compromisso, quando você quer excluir alguma coisa, quando você não toma o conhecimento de algo, quando você não recebe a atenção, nesses sentidos, tá? Nesses sentidos. de pôr-se em harmonia com alguma coisa, de manter-se inerte ou sem reação, de tomar conhecimento e de não ser punido. Eu vou ler aqui as frases e eu quero que vocês tentem associar. Vai ficar um pouco mais fácil agora. Esse vestido azul ficou muito bem em você. Ficou muito bem em você. Tem o sentido de cair bem, de colocar harmonicamente. Nossa, essa comida caiu muito bem. Tava uma delícia de cair bem. Ficou muito boa essa comida. É um outro exemplo. Depois de ler o jornal de domingo, fiquei por dentro do caso. Quer dizer, você tomou conhecimento de alguma coisa, você ficou sabendo de alguma coisa. Pronto. Senão eu já vou dar respostas. E a letra C. Como passei a semana viajando, fiquei por fora de toda a confusão que ocorreu na empresa. Ou seja, eu não estava sabendo de nada. É mais ou menos isso. Fica bonitinho que não vou te fazer nada. Eu só quero a sua grana. Esse fica bonitinho é tipo não se mexe, fica quieto. Olha, não fala nada, não reage que vai dar tudo certo. Isso aí seria o assaltante falando com uma pessoa. Ele ficou de entregar o relatório até o fim de semana. Ele disse que iria entregar o relatório. Ele tem ali um compromisso de entregar o relatório para a gente no final de semana. Meu time ficou de fora do campeonato de novo. Ou seja, não vai participar do campeonato. Presta atenção. Foi comprovado que ele havia falsificado o atestado médico. Espero que não fique por isso mesmo. Espero que ele não saia impune. Que ele não saia ileso desse problema. Desse ato aqui ilícito, né? Eles ficaram o tempo inteiro conversando de RPG. Eles passaram o tempo todo conversando. Eles gastaram esse tempo conversando sobre RPG. E eu fiquei sobrando. Não fizeram na conversa. Eu estava de fora da conversa, tá? Então, são os usos que você pode ter. Por exemplo, então. Então, o que você vai fazer? Vai reler essas frases e vai tentar aqui associar com os significados possíveis, tá bom? Lembrando que o verbo ficar, virar-se e tornar-se são usados em português em quase todas as situações nas quais se deseja expressar uma mudança. Só que no espanhol é necessário escolher o verbo de mudança de acordo com o significado que quer indicar. Então, eu trouxe aqui para a gente entender. Por exemplo, quando eu digo ficar, eu posso ter no espanhol a expressão que é dar-se, poner-se ou volver-se. Ficou feliz porque ganhou o primeiro prêmio. Se puso contento. Se puso... Então, me puse contento porque ganhei o primeiro prêmio. Seria um exemplo. Eu fiquei contente. Eu fiquei feliz porque eu ganhei o primeiro prêmio. Fiquei nervoso e discutimos. Me puse nervioso. Ele fica louco quando não lhe dão atenção. Aqui faltou um não. Quando não lhe dão atenção. Se vuelve louco quando não lhe presta atenção. Tá? Então, se vuelve, se puse, se queda, pode ser aí para ficar. Então, perceba que na hora que, por exemplo, você pegar um texto para traduzir, fique atento porque você pode, por exemplo, passar do português para o espanhol e esse verbo ficar tem diversas opções. Então, você tem que saber como manejar isso. Eu trouxe aqui agora as traduções ao espanhol do verbo ficar. Então, por exemplo, aqui, ficar amigo. Hacer-se amigo de alguém, por exemplo. Ficar à vontade. Estar a gosto. Ou poner-se a gosto. Ficar contente. Poner-se contento. Estar contento. Contenta. Lembrando que contente, feliz, tá? Contente, em português, é usado tanto no masculino quanto no feminino, tá? Ficar chateado. Aburrir-se. Degustar-se. Molestar-se. Então, ó. Ficar chateado. Ficar desapontado. Quedar-se decepcionado. Ficar entediado. Estar aburrido. Ficar furioso. Poner-se furioso. Ficar famoso. Hacer-se famoso. Ficar louco. Vou ver-se louco. Ficar triste. Poner-se triste. Ficar vermelho. Poner-se rojo. Ou poner-se acalorado, por exemplo. Ficar velho. Hacer-se maior. Ou envelhecer. Aqui seria mais, nesse caso aqui, de envelhecer. De ficar velho também, tá? Nós temos aqui o verbo virar, que pode ser, volver-se ou acer-se. Nos últimos tempos, virou um mal educado. Ele se tornou. Eu posso usar também, tá? Se tornou. Se volveu aqui um mal educado, né? Sabia que Cláudia virou o modelo? Também, ó. Virou o modelo, né? No sentido de virar. Tá? É de tornar-se. De mudar aqui de um estado para outro. Terminou os estudos e tornou-se escritor. Terminou a carreira. Isso é a etio. Ó. A etio. Escritor. Porque o tornar-se, o tornar-se, pode ser acer-se ou convertir-se. Então, perceba que quando eu digo virar, no espanhol você pode usar o volver-se, acer-se. Sim? E tem esse sentido do virar aqui como tornar-se, tá? Então, você pode usar novamente o acer-se também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. É super importante praticar aqui, olhar bem essas frases do ficar furioso, ficou entediado, ficou triste. Coloca isso em outras frases, cria um texto pensando nisso ou pensa numa situação que passou com você e usa essas expressões, tá bom? Eu espero que vocês entendam. Se ficar dúvida, comenta comigo. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau.